Que alegria! Estamos unidos mais uma vez para prosseguir neste momento onde, nesses escritos, a nossa alma é acalentada por Deus. Neste momento difícil que é o luto e que vem nos trazendo a paz que nós precisamos, vem trazendo confiança, esta calmaria, muitas vezes num coração tão sofrido, tão abatido, destes escritos que vêm em nosso socorro, que vêm ser luz, em meio a essas tribulações, muitas vezes trevas que nós estamos vivendo. Bendito seja Deus, que nos alcança com a sua misericórdia por tantos meios, ora por livro, ora por vídeo, por pessoas que vêm até nós. Bendito seja Deus, que não nos desampara, né? Então vamos prosseguindo aqui. Você pode não só rezar pela pessoa falecida, mas rezar também a ela. Se é lícito, se é lícito rezar aos santos e solicitar-lhes que intercedam por nós a Deus, né? Você já deve ter feito uma novena para Santo Antônio, São José, Nossa Senhora, Santa Rita, Santa Terezinho, né? Se é lícito você rezar para eles, também é lícito rezar pelas pessoas falecidas, para que elas intercedam por nós. Pois cremos que elas estão em Deus, que foram curadas e santificadas para todos sempre. E olha gente, é tão lindo a gente saber que no céu só entra quem é santo. Por isso existe o purgatório. Porque nós precisamos purificar das marcas dos pecados cometidos em vidas, já perdoados pela confissão. Porém, né? Quando a sua alma está totalmente purificada, a gente entra no céu. E aí ali é o lugar da perfeição. Ali é o lugar da santidade, porque o santo dos santos ali habita, que é Deus. Se Deus é santo, nós precisamos ser santos. Filho de peixe, peixinho é. Somos filhos de Deus que é santíssimo, nós precisamos ser santos. Se está no céu, é santo. Alguns se destacaram, né? Por fazer um bem pela igreja, pela sociedade. Pessoas que tiveram ali uma vida de muita entrega a Deus, de muita oração. Pessoas que, como São Padre Pio, que já em vida fazia milagres. E tantos outros santos. Outros que, depois da sua morte, né? E as pessoas conheciam a sua vida e viam que era uma pessoa muito ungida, muito de Deus. Também pediam a sua intercessão e recebiam as curas. Então, foram pessoas que se destacaram e receberam a honra do altar. Por isso são conhecidas. Mas, todos que estão no céu são santos. Então, todos intercedem por nós. Então, sim, rece pela pessoa que faleceu. Peça a intercessão dela e você vai, com toda certeza, alcançar a graça. Que, se for para o bem da sua alma, você alcançará. Né? Peça oração à pessoa falecida que acompanhe você em sua caminhada. Que proteja você de passos em falsos. Que diga a você o que na vida tem real importância. Você pode pedir também que ela apareça em sonhos e lhe deixe uma mensagem. Você pode confiar que as pessoas falecidas não desaparecem simplesmente. Elas estão em Deus. E, estando em Deus, estão conosco. Só não vemos. Elas só estão ali, ó. Há um sopro. Ali do outro lado, é muito perto, é muito próximo. Né? Essa é a confiança que nós temos que ter. E, olha, uma vez nascido, jamais morreremos. Eu já falei isso para vocês. Nascemos para a vida. Para a vida eterna. É só questão de passagem. Né? Muito próximo. Muito mais próximo do que nós imaginamos. A finalidade do luto é estabelecer um novo relacionamento com a pessoa que faleceu. É um novo. É algo diferente, nunca vivenciado. Mas que é possível viver. Orar pelos falecidos é a expressão concreta desse novo relacionamento. Você conversa com Deus através da sua oração. Você vai conversar com essa pessoa falecida através da sua oração. E a oração nada mais é do que um diálogo sincero. Assim como você falava com essa pessoa enquanto ela estava viva, você vai falar agora que ela morreu. E é assim que você precisa falar com Deus. Com o coração aberto, com o coração sincero, de bons amigos. Porque Deus é o nosso maior amigo. Quando eu falo, você vai conversar com essa pessoa através da sua oração. Não precisa ser oração devocional, decorada como um terço, um pai nosso. Com as suas palavras. Você se colocar naquele momento onde você começa a falar com Deus. E ali você vai expondo, abrindo o teu coração, os teus sentimentos. Isso também é orar. Existem as suas orações, a oração contemplativa, a oração verbal, a oração devocional. Então é isso. Reze. Reze. Na oração nós sentimos a pessoa falecida como uma companhia interior. Se você reza a ela, você vive mais conscientemente. Perceberá que o relacionamento com ela não foi rompido, mas elevado a outro nível. Reze a ela e ela trilhará em Deus. Todos os caminhem junto com você. Assim como Deus caminha com você, esta pessoa também caminhará. Peça intercessão, peça ajuda. Ainda mais ela que viveu com você. Sabe dos pesares, sabe das dificuldades, das tribulações que talvez vocês enfrentaram juntos. Ela vai poder lá do céu fazer muito mais. Porque ela está face a face de Deus. Ela vai clamar a Deus por você. Peça que te ajude nesta caminhada que está difícil. Ela vai te ajudar. Ela vai te iluminar. Numas decisões difíceis que você precisa tomar, que agora ficou na sua responsabilidade. Peça a ela que te ajude. A tomar a decisão correta, na luz do Espírito Santo. Ela está em Deus e ela agirá em Deus. Então tudo será bom, tudo será perfeito. Creia nisso. É um novo. Antes você via, você tocava. Agora o seu contato é diferente, é espiritual, mas é real, é mais vivo do que nunca. Se apodere desta verdade. Conversa com esta pessoa. Fala, reza. Peça ajuda, peça intercessão. Ela atenderá. Quanto ao sonhar com ela, peça a Deus. Porque ela está em comunhão perfeita com Deus. Mas se você não sonhar com ela, também não se desespere. Ah, eu rezei, eu pedi para ela aparecer em sonho e me dar uma mensagem e ela não deu. Então ela não está com Deus. Será que ela foi para o inferno? Não, não. Nós precisamos ir além. A nossa fé precisa ser maior. Nem tudo que nós pedimos nós recebemos. Não é assim? Quantas orações você já fez e muitas vezes não recebeu? Nós não sabemos porquê, mas Deus sabe. E um dia, quando a gente chegar lá com Deus, Ele vai nos mostrar tudo. Lá nós entenderemos tudo. Enquanto estamos nesta vida, nós não devemos perder tempo com tanto questionamento, querendo tantas respostas, que só vai nos atormentando. Mas viver confiante no amor, na providência e na misericórdia de Deus, que nunca falha. E quando temos uma pessoa que nós amamos junto de Deus, ai, como essa confiança aumenta. Porque nós temos uma pessoa que viveu, que partilhou junto de Deus e sabe o quanto é difícil e vai nos ajudar. Então reza, não duvide, peça intercessão. Peça, sim, aos seus santos de devoção, santos conhecidos, mas não deixe de rezar e pedir a intercessão desta pessoa falecida. Vou deixar um exemplo aqui pra vocês. A minha filha, ela estava com uma viagem marcada pro exterior e toda aquela burocracia tinha que preencher formulário até dois dias antes da viagem. Porque até eles confirmarem, né? Então tem esse tempo pra dar tudo certo até a hora de viajar. E ela fez a parte dela, pediu pra que o esposo fizesse. O esposo demorou, foi fazer só no outro dia. Vou resumir bem. O que aconteceu? O dela estava tudo certinho, tudo liberado. E do esposo estava pendente, ainda estava esperando a autorização. E eles já estavam no aeroporto, ela mora no sul, eles estavam já no aeroporto em Guarulhos, São Paulo, e aguardando a autorização daquele relatório que eles exigem pra preencher, pra ir pra outro país. E ali não tinha resposta e ela aflita, porque a mala, né? Como ela saiu do sul, eu não sei como é que funciona esse negócio, eu sei que a mala dela já ia ser despachada direto no país que ela ia. E eles estavam em São Paulo ainda. Então ela mandou, mãe, você nem imagina o sufoco. Ela falou, porque a minha mala já foi, nós estamos aqui. E aí ela falou assim, que ela pegou e falou pro marido dela, vamos fazer tudo de novo. Vamos fazer, a gente faz uma nova, cria uma nova conta, um novo e-mail, e a gente tenta fazer novamente pra ver se agiliza, né? Porque deve ter dado alguma coisa errada, porque já era pra ter liberado. Ela falou, o que eles fizeram? Novamente. E quando faz, você tem ainda 48 horas pra poder receber a autorização, né? E ela ali aflita, porque ela rezava, pedia muito pra Jesus e ela pedia muito a intercessão do vôzinho dela, né? Do meu pai que faleceu agora, né? Vai fazer dois meses que meu pai faleceu. E ela também pedia a intercessão da tia, a minha irmã também, que vai fazer, fez dez meses que faleceu, né? E ela rezava e pedia pro vô e pra tia ajudar, pra que desenrolasse e desse tudo certo, porque eles tinham menos de uma hora pra embarcar no vôo. E eles precisavam dessa autorização. Ela falou, mãe, você não acredita. Como Deus é bom, mãe. Nossa, você acredita que já saiu a liberação? Tá tudo ok, mãe? A gente já pode embarcar? Ai, como o meu vôzinho e a minha tia são lindos, mãe. Eu tenho certeza que eles intercederam por nós, porque nem o meu, que tava tudo certo, veio a resposta tão rápida como foi o que aconteceu agora. Deixo aqui esse testemunho pra vocês verem o quanto é verdade. O quanto é verdade. E eu posso testemunhar que eu já alcancei muitas graças, pedindo a intercessão das almas do purgatório. Quantas coisas que eu precisava, coisas com pressa. Eu pedia as santas almas do purgatório, gente. E era rápido, muito rápido. A graça, o que eu precisava ser resolvido. Reze. Reze pelo seu ente querido. Peça a intercessão dele. Não duvide. Toma posse da graça que Deus nos concede, através da Santa Igreja. Da nossa parte, é só acreditar e agradecer a Deus por tão maravilhoso, amoroso que Ele é. Que mesmo em meio às dores, mesmo em meio às lágrimas, Ele não nos desampara. Ele vem nos abraçar. Ele vem com o seu carinho de Pai. Nos dar segurança. Porque Jesus, que viveu nessa terra, sabe o quão é difícil este vale de lágrimas que nós atravessamos. Mas um dia, toda a nossa dor, todas as nossas lágrimas, se converterão em lindos frutos na glória do céu. Creia, creia. É só questão de tempo. O céu é logo ali e nós iremos encontrar, nós iremos rever os nossos amados. O céu é logo ali e nós iremos ver os nossos amados. O céu é logo ali e nós iremos ver os nossos amados. O céu é logo ali e nós iremos ver os nossos amados. O céu é logo ali e nós iremos ver os nossos amados. O céu é logo ali e nós iremos ver os nossos amados. O céu é logo ali e nós iremos ver os nossos amados. O céu é logo ali e nós iremos ver os nossos amados. O céu é logo ali e nós iremos ver os nossos amados. O céu é logo ali e nós iremos ver os nossos amados. O céu é logo ali e nós iremos ver os nossos amados. Obrigado.